essa aqui é a volta pessoal que a gente vai fazer agora a mudança que teve tá parada ali tem que parar com seta agora tá vendo olhar o cruzamento por dois lados parar de sair de primeira vai para de terceira com ser atarmado essa foi a mudança que teve no percurso agora vai fazer tipo um voltando tá vendo mostrando aqui pra vocês verem como é que funciona foi a mudança que teve aqui ó tá vendo o volante todo para a esquerda agora sim ele tá acertando na direção do carro tá voltando ali acelera já tá de segunda já tá vendo pessoal então essa é a mudança que teve aqui no percurso do Carrefour tá passando aqui para vocês o único detalhe que teve espero ter ajudado com esse vídeo aí peço que se inscreva no canal ative as notificações para estar recebendo mais vídeos um abraço a todos